Fala galera, aqui que a gente ta falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Westfooter 2017 galera E é isso galera, pedindo de deixar vocês se inscrever no canal, deixa o like, compartilha no canal e se inscrever com seus amigos Galera no ultimo vídeo a gente jogou ali contra a equipe da Juventus ali pela final da copa da Itália A gente não foi muito bem, a gente foi praticamente, não foi muito bem ali aquele jogo ali que a gente fez contra eles Foi 0x0 na nossa casa, então na casa dele lá, mas por um lado eu acho que foi bom, porque se a gente fizer um golzinho a gente consegue o título Um empate lá em um gol, a gente consegue o título Mas bora focar aqui agora aqui ó, final aqui da UEFA Europa League contra a equipe do Liverpool E a gente vê uma ótima temporada aqui pela UEFA Europa League Pega então bora tentar aí esse título contra eles também, bora ver com os jogos ó A gente vai pegar aqui, primeiramente ali contra eles a final Depois vem aqui ó, pela liga contra a equipe do Napoli Depois vem a final, jogo de volta e contra a equipe da Juventus ali a Ruvim E depois vem aqui ó, contra a equipe do Roma Bora tentar aí esses quatro jogos aí que a gente vai jogar Bora ver aqui nossa equipe, que que a gente pode fazer ó A gente não jogou bem nesses dois, nesses três últimos jogos aí ó Que a gente jogou, a gente empatou contra a Juve, perdemos pra Juve, empatamos aqui contra a equipe do Crotone Empatamos ali contra o Pescara, então fomos muito mal aí nessa última rodada Então eu vou fazer, eu acho que algumas mudanças botar no time Hum, eu acho que vou continuar assim ó, eu acho que foi a fase ali mesmo A gente jogou mal ali contra a equipe deles Mas vou continuar, porque a gente tava dando certo com essa informação Foi só nesse vídeo aí passado aí que a gente não jogou bem Então vou continuar aqui aqui, vou insistir, bora ver se consegue ali Essa vitória ali contra a equipe do Liverpool Ah, esse vai ser nosso time, nosso time não tá cansado Só tem alguns jogadores aqui ó, com um pouco cansado Mas eu acho que pode fazer uma boa partida ali contra a equipe deles Vou deixar aqui de branco, questão de preto Esse aí Funk, vamos ali contra a equipe do Liverpool Bora ver se consegue esse título É só de um vídeo aí, quem ganhar está com um título nas mãos É só essa mudança, eu acho que é bora aparecer segundo tempo Com um a um contra a equipe, a gente faz mais um ali Com quem? Foi aqui com o Rodrigues, nosso lateral esquerdo Bora fazer aí uma mudança no meu campo Bora botar aqui ó, deixa eu ver Botar perto o laço, aqui perto o laço de marcação Desafinalização, eu vou botar aqui perto o laço aqui no meio Bora pra esse atingir, a gente faz mais um ali com não sei quem A gente faz quatro ali contra dois, cinco a dois ali contra a equipe do Liverpool E a gente é campeão aí da UEFA Europa League ali contra a equipe aí do Liverpool Porque André Silva ali foi em 7.1 Jogo bem aqui ó, Hakann ganhou 9.7 E pode ser, não, o melhor em campo foi aqui ó, o CDB ali fez um 10 Mas também o Rodrigues também fez uma nota 10 Nossos dois laterais em, o direita e o esquerdo ali foi uma nota 10 Na parte dos dois, ele foi o melhor em campo A gente fez cinco gols na partida, um de CDB, um de Rodrigues CDB final reto, CDB fez três gols, fez reto na partida ali Nosso lateral direita, é, nosso lateral direita ali, CDB E Hakann ganhando o gol ali, foi ali aos 47 ali do segundo tempo A gente consegue o título campeão ali pela UEFA Europa League ali contra a equipe do Liverpool Agora a gente vai pegar e jogar pela Liga Pela Liga a gente tá aqui ó, empatado aqui contra a equipe da Rúvia ali ó 48 pontos empatados com eles, bora tentar se distanciar E eles vão pegar aqui, eles vão pegar aqui A equipe do Fiorentina, é um jogo difícil pra eles ali O Fiorentina tá ali de 7º colocado Bora torcer para o Fiorentina, mas também o Napoli ó, é 4º colocado também É um jogo muito difícil, eu acho que vou continuar a mesma equipe Jogamos muito pé ali contra a equipe do Liverpool Só esse Romagnola, tia ó, tia ó, tá muito cansado no time Hum, ah, eu não sei como é, porque também tem jogo né, tem a nossa, tem a final também Contra a equipe da Juve ali, pela Copa, é, a gente vai ter que então botar o time em reserva Bora botar o time em reserva aí, contra a equipe ali do Napoli A gente pode até perder esse jogo aí, mas vamos com o time titular lá pra cima da equipe da Juve Depois a gente pode até recuperar aqui nossos jogos aqui Então, é, vou deixar assim o time, bora ali contra a equipe do Napoli Calabria, é, vou deixar esse time, tomara que dê certo ali contra a equipe do Napoli E esse grafão que vamos ali contra a equipe do Napoli, aqui ó, com mistão aqui contra a equipe Ah, já começou bem, eles fez um 2x0 ali contra a equipe do Napoli Estamos bem, nossa time mistão aqui tá indo muito bem Nosso time em reserva, bora ver que tá cansado o Borussia, bora tirar ela, bora botar aqui Nossa, a gente só trouxe o Magnolite, é, a gente errou ali, então ó, vou fazer assim, vou adiantar ele Tá o Magnolite aqui, pelo meio, bora ali para esse segundo tempo, é só essa mudança ali Bora pro segundo tempo, 2x0 contra a equipe do Napoli É, tá final do jogo, eles diminuíram, vai acabar, o jogo que ele fez, mas o gozo ali com o Sussu E a gente consegue ali, uma ótima vitória, 3 pontinho ali contra a equipe do Napoli Estamos bem, a Sussu entrou, entrou bem no time, tá jogando o BF1, 8.9 ali na partida, jogou bem Jogou bem, então a Aruma também agarrou muito no jogo, eles deram um bom chute Ali deram a finalização de 18, a gente só deu 20 Em posse de bolas, eles ganharam ali, ficaram ali com 51 A gente só ficou ali com 49 Mas, tá bom, a gente conseguiu 3 pontos contra a equipe deles, conseguimos aí 3 pontinho, a Rovichou, será que a Juve perdeu, galera? Nossa, isso aí ali, bora ver aqui Nacional, bora ver aqui, será que eles perderam o jogo deles? Não, ganharam aqui, ó, deixa eu ver quanto foi Ganharam para a equipe da Juventus ali, ó Para o Fiorentina de 2x1, conseguiu também os 3 pontos Então bora agora, final ali contra a equipe deles Bora ver se a gente consegue, essa vitória, conseguir esse título 0x0, não 0x0, a gente vai pôr os pênaltis 1x1, a gente consegue o título contra eles Então bora botar aqui o nosso time aqui Ele tá pra cá, botar na aventura pra cá, o Armato pra cá Então bora botar aqui a Akam, que é o combatedor de falta Esse nosso time Bora ver se a gente consegue ali, essa vitória contra eles, galera A gente consegue ali, essa vitória contra eles, galera A gente consegue ali, essa vitória contra o Liverpool Conseguimos aí, o título campeão da Liga, o F Europa League Então bora ver se a gente também consegue aí, o título contra a Ruvichou Eu vou deixar de branco, bora ver se é de branco Deu sorte lá contra o Liverpool Bora ver se vai dar sorte aí contra ele da Ruvichou E aí, esse aqui é o Fogo Vamos aqui, vamos lá, e jogos Já tem um pênalti ali, ó, contra a equipe da Juventus ali, ó Cavadinha, e se tu fazer isso ali, ó, com a equipe da Ruvichou A gente consegue empate Viramos o jogo ali contra a Silva 3 a 1 A gente faz mais um ali, com boa aventura ali Fez aula ali aos 38 minutos do jogo 3 a 1 ali, contra a equipe ali Eles vão ter que virar o jogo pra cima da gente Se a gente quiser o título A gente só deu 8x8 contra 10 Estamos ali com 50, tá? 6% de bola contra 44 Estamos bem na partida Vamos time, bora ali mais um título aqui para a nossa galeria Bora botar aqui, ó Eu acho que vou botar aqui É, vou botar um Musashi aqui no lado da equipa ali, tá? E, é, eu acho que é só essa mudança ali Bora para esse segundo tempo ali contra a equipe deles A gente tá bem, estamos bem na partida ali Contra eles ali Vamos time ali, ó 3 a 1 para a gente Faz mais um ali com o ZQ Eles fizeram também um ali Com o Manzuki Mas eu acho que já estamos com o título lá da irmã Bora fazer uma mudança aqui no meu campo Bora botar aqui o Bertola Sim Lugar aqui de Ramata Isso, essa mudança Não temos muito o que fazer Acho que nosso time Aqui é só jogador ofensivo aqui Mas se jogar até para se quer Atentizar a velocidade É, não tem muito o que fazer não Bora para o restante do jogo 4 a 2 ali contra a equipe da Juve E a gente é campeão aí Da Copa da Itália ali contra a equipe da Juve O primeiro jogo foi 0 a 0 Antes do segundo jogo ali A gente conseguiu o Itália ali na casa DG1 Foi lá e atropelou mesmo Eles ali na casa DG4 a 2 ali contra a equipe A Juve No vídeo passado a gente foi muito mal Não sei o que aconteceu Mas nossa equipe voltou ali Tá entrosado ali Conseguimos aí 3 ótimas vitórias Agora pegar agora a equipe do Roma Que é o 7º colocado do campeonato Bora ver Tá aqui ó 7º colocado ali Com 38 pontos E tem 12 vitórias A gente tem... 15 não É... Temos 15 vitórias ali 4 derrotas E 6 empates no campeonato Bora sim conseguir essa vitória Com 3 list Acho que a gente ganhou algum dinheiro Ganhamos algum dinheiro ali Somos ali com 33 milhões ali Bora botar a nossa equipe É sério não Vou deixar o nosso time titulado Jogamos bem Contra a Juve Então bora pra cima ali da equipe Do Roma ali Então eu vou deixar a senha de Branco demônio a sorte Então bora lá E isso que ela funk Vamos ali contra a equipe ali da Roma ali ó 0 a 0 por enquanto Geraldo fora de casa Vamos time ó 0 a 0 A gente deu 9 x8 contra 9 Somos ali com 60% Boas bolas contra a quarenta Deliche Estamos bem na partida Bora fazer uma cor mudança Na minha defesa Agora eu vou deixar assim Vou deixar assim Bora para esse segundo tempo ali ó Ah deixa eu ver aqui ó Dejeitinho Vou tirar aqui na defesa Vou tirar aqui o Borlussi Bora botar aqui esse Monsacho E... Ativantar ele pra frente Deixar assim No meu campo Eu vou deixar assim Bora ali para esse segundo tempo ali 0 a 0 contra o Roma Vamos Bora time Fazer um golzinho ali pra gente Para fazer uma mudança no meu campo Vamos botar aqui o Bertola Assim E... É... Só essa mudança eu tenho mais muito o que fazer ali Bora para o restante do jogo Ah ficamos no 0 a 0 ali contra a equipe Do Roma ali E a gente Ah já estamos na liderança do nosso Roma Não acredito A gente empatou só porque A Ruv perdeu ali para a equipe do Nato Nossa se jogar pelão não Esse é amostra Mas beleza A gente conseguiu ali Temos ali um pontinho só na frente deles ali Ó tem jogo aqui pela eliminatória Da América do Sul ali O Chile O Chile ganhou para o Colombo ali de 2 a 1 Bora ver aqui A gente tem um campeonato A gente está bem Não tem um jogador artilheiro por enquanto No nosso time Deixa eu ver qual Quero ver ali nossos troféus A gente é atual campeão aí do campeonato Não é se eu achar o campeonato italiano Aqui achei Aqui ó Bota aqui nossa equipe Nossa Mila Na academia Bora ver aqui Nossos 2 troféus aí A gente conseguiu ir para a gente Ali ó Copa Italiana E a Liga Europeia A gente está muito Estamos bem A gente conseguiu ir E a gente quase que tem Tem um dual né galera Que tem a final O campeão da Liga UEFA Europa Liga Contra o campeão da UEFA Champions League Será que tem aqui? Eu não sei Eu não sei Agora se tem Então bora ver aqui também Eu quero dar uma olhadinha no artilheiro Sim a gente disse que ia subir aqui Para o time principal Que eles perdem Mas não Vou deixar ali Chega ali É 100% ali Depois a gente pode subir ele Para a equipe principal Então esse é ó Próximo vídeo tem jogo aí Contra a equipe Do Internacional De Milão ali ó Pela Liga Depois vinha o Palerma Depois foi o Fiorentina E depois vinha ali o Empoli Que ele ganhou ali Para a equipe Da Rovio Bora ver se eu mostrei Essas vitórias ali contra eles Quero dar uma olhadinha aqui nos Nós temos a artilheira aqui do Campeonato Bora dar uma olhadinha aqui ó Você tem Entrou algum da gente aqui Entre os 10 aqui? Eu acho que não hein Não teve nenhum jogador da gente aqui ó Por enquanto não tem Tá muito pra cá Eu acho que cadê? Nossa Eu acho que só nossos laterais ali Que vem fazendo gol aí no Campeonato Só nossos laterais aqui É o primeiro que tá por aqui Você não pega aqui? Ah não tá nenhum Por aqui da gente não É a gente tá mal ali Nosso ataque tá difícil Mas a gente tá jogando bem Estamos na liderança do Campeonato Aqui uns dias Pode chegar aí Um jogador da gente Aqui pra cima Então assim Finalizou o vídeo por aqui No próximo vídeo Tem jogo ali contra O Internacional Pela Liga Bora dar uma olhadinha aqui no Brasileiro Galera gente Foi um tempo aqui no Campeonato Brasileiro Ó o líder é o Flamengo Vai estar em segundo Santos vem ali em terceiro Quanto colocado tem o Grêmio Esporte tá na zona de rebaixamento ali Junto com o Vitória Havaí E o Fluminense E bora ver a Série P Que tá subindo para a Série Tem o América ali Mineiro Tem o Juventude Tem o CRP E tem aqui o Internacional Aqui Tá ali em... Ali é Internacional não Internacional ali Tá ali em quarto Colocação e rebaixada do Brasil Pelotas Figueirense Passando Santa Cruz E o Goiás ali na porta ali da zona de rebaixamento Então é isso aí Vou finalizar o vídeo por aqui no próximo vídeo Tem os seus jogos aí Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Pedindo um texto a vocês Se inscrevam no canal Têm seu like Compartilhem nas redes sociais E ativam seus amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau